Rush Rush Rushers, sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Rush Rush O meu nome é Guilherme Freitas e hoje você vai conferir o processo acelerado da criação de duas pinturas digitais feitas para o desafio personagens que já passou, né? O tema era, e se você usasse a máscara? Aquela mesma do filme de 1994 com o Jim Carrey A máscara de Loki, pelo menos no filme, né? Que tem ali incríveis capacidades de te dar poderes sensacionais Eu já queria agradecer a todo mundo que participou desse desafio E se você quer participar do próximo, o tema, por enquanto, é criar 4 estudos de thumbnails da luta do Venom e do Riot Que tem no trailer novo que saiu do filme do Venom, né? Que tá vindo por aí e que também tá saindo, galera Um concurso de fanatis mundial Onde 5 pessoas vão ali ganhar 2 mil doletas E a possibilidade de ter o seu trabalho aparecendo em trabalhos de marketing do filme É um negócio muito legal que eu queria muito que a gente pudesse participar Pra gente ter aquela presença legal dentro dessa competição Mais informações nas minhas redes sociais Segue eu lá, beleza? Nos negócios tudo E se você é novo no canal e não quer perder nenhum conteúdo novo Já se inscreve aqui Ative o sininho pra receber notificações Quando algo, conteúdo novo, fresquinho ali, né? For lançado Eu acabei reassistindo o filme do Máscara recentemente Meio que pra dar uma aclimatizada, né? E foi muito legal ver O quanto que eu pude perceber sobre a ideia Que antes não me era muito óbvia Mas eu lembrava o suficiente pra entender o filme, né? Eu acho que de muitas formas Talvez a vida adulta Seja mesmo o cenário pra muito mais frustrações Do que na infância Especialmente pra quem teve uma infância Bem protegida Sem muito bullying Meio tranquila Como foi a minha, eu acho A vida adulta Parece ser um cenário muito mais fácil Pra frustrações e outros problemas, né? E é assim que a vida do personagem principal do filme O Stanley Ipkiss Desde como ele era tratado No ambiente de trabalho Pela síndica do prédio Pela paquera no serviço Os mecânicos do carro dele Estranhos na rua Ele era alvo De porrada De patada De humilhação Basicamente de todo mundo De todo lado E o mais interessante Era como ele reagia a tudo isso Ele engolia seco Ele, né? Deixava pra lá Ele não reagia a nada E mesmo assim Ele tinha essas vontades Mas ele reprimia tudo isso O pior Era essa vontade mesmo, né? Dentro dele De ser e fazer diferente Mas Ele meio que aceitou Esse papel Que lhe foi imposto socialmente Nessa ideia De como ser uma boa pessoa E ali ele ficou Mesmo que por dentro Ele não quisesse A realidade nos parece Muitas vezes Inescapável E a única reação Que a gente pode ter É tentar ignorar Ou tentar não ligar muito E não sei o que O legal do filme do Máscara Eu acho que é justamente isso O que você mudaria Na sua vida O que você faria Diferente do que faz hoje Que tipo de coisa Você deixa passar Mas você não deixaria Se tivesse Poderes E todo esse desprendimento moral Que a Máscara traz junto Ainda assim Eu acho que a reflexão Mais interessante É perceber O quanto dessas mudanças São de fato necessárias Com superpoderes Ou não No final da história O filme do Máscara Lá é mais sobre Tudo aquilo que o Máscara Fazia Com exceção de roubar o banco Eu acho Eram coisas que o Stanley Ipkes poderia ter feito São coisas que ele tem Ali dentro dele Pra ser uma pessoa Mais forte Pra ser uma pessoa Mais confiante Pra ser uma pessoa Que não toma tudo E fica quieto Eu acho que Bom Aqui na minha apiração Do desenho A primeira arte É o encontro de Guilherme Com o brilho mágico Da Máscara E ali surge Toda essa antecipação Do que pode ou não Acontecer nos próximos instantes Após a transformação Eu acho que isso é legal Né pessoal Acho que vislumbrar O poder da Máscara Aqui seria algo Muito interessante Pra você O que seria Esse vislumbre Pra você O que você faria Que não faz O que você assume Que não assume Eu acho que existe Um espaço Onde essas coisas Ainda são Algo muito bom Pra nossa vida No sentido de que Você ainda não se tornou Um criminoso psicopata Saiu matando todo mundo Mas você se tornou Uma pessoa mais confiante E aquela que Realmente Revela aos outros Aquilo que você sente Eu acho que existe Um Logicamente Né Você tem que ter ali Um espaço De compreensão Do outro E da imagem do outro E de como o outro Se vê também Mas é algo muito legal Você ter essa ideia Eu acho que isso É muito interessante Especialmente com relação A coisas que A gente reprime Eu acho que isso É algo legal A segunda arte Que nós faremos aqui É a primeira grande Utilização que eu faria Desses poderes Ao que me dá Entender Uma das habilidades Ganhas com o uso Desse artefato místico É uma espécie É uma espécie De super velocidade Galera Nossa senhora Como eu queria ter isso Especialmente Para produzir desenhos E coisas aqui Para o canal Com o conteúdo Que eu tenho aqui hoje Eu preciso de várias Horas de dedicação Não só minha Mas também do meu editor Matheus Para que um vídeo Só esteja pronto E eu imagino O que não poderia ser feito Com esses poderes Eu já tinha terminado O conteúdo De três anos de vídeo Em três horas De trabalho Seria uma coisa Sensacional E aqui tem mais uma reflexão Mesmo daquele jeito Uma vez que você Tire tudo Que é impossível Tudo que for super poder Qual é a segunda Melhor opção Algo do mundo real De verdade Algo que você Realmente poderia fazer Que não faz hoje Eu acho que no meu caso É a percepção De que o tempo E a utilização dele É algo Implacável Como um mago É algo que simplesmente Não pode ser vencido Ou dobrado O tempo é o tempo A velocidade que você Tem com as coisas Também tende a ser Uma certa constante Não tem como multiplicar Ou parar o tempo Então a única ação prudente A única ação possível É utilizar O que quer que você tenha Da melhor maneira possível Depositar o seu esforço E as atividades Que você vai ter O tempo que você tem No seu dia As mesmas 24 horas Que todos nós Compartilhamos diariamente É isso que a gente tem que fazer Usá-las Da melhor forma possível Esse é o fato Que vai elevar A sua vida Para onde quer Que você deseja Que ela vá Não tem outro jeito É a utilização Do seu tempo Nas suas coisas Talvez porque Nós vivemos naturalmente Em ambientes Que nos obrigam A memorização Ao trabalho Sem interesse Seja no serviço Ou na escola A gente se encontra Muitas vezes Em lugares onde A gente não tem Um grande envolvimento A gente imagina também Que a única coisa Que pode valer O nosso tempo Onde o trabalho E o estudo São chatos É a diversão Ou a distração E eu acho que isso Acaba condicionando Muita gente A uma ideia De que o trabalho É chato O estudo É chato A única coisa Que vale a pena É distrair-se E eu acho que Essa fixação Com tudo que nos tira Do mundo real Não coloca ali Na fantasia Ou simplesmente A completa ausência De responsabilidade Do momento Só pra gente Não ter que pensar Naquelas coisas Terríveis Que nós temos que fazer Apesar de tudo isso Ter o seu espaço Do descanso Da brincadeira Da fantasia Eu acho que tudo isso Tem o seu espaço Eu acho que eu vou Pra esses espaços Muitas vezes Durante o meu próprio trabalho Mesmo Eu creio que tem Muita gente Assim como eu Que poderia continuar Refinando o uso Do seu tempo disponível No dia Pra ir atrás Dos seus objetivos Pra tentar ser Mais produtivo Pra continuar Avançando E concluindo Os projetos As vezes São micropausas As distrações Que não nos deixam Concluir aquela tarefinha Do dia Tem muita coisa Que atrapalha a gente E não adianta Não teremos Superpoderes Pessoal Isso não vai acontecer Então A gente tem que fazer O nosso melhor Dentro do mundo Das possibilidades Que realmente existem Na nossa mão Aqui no nosso alcance E isso é muito legal Acho que essa é uma reflexão Toda reflexão sobre Superpoderes É legal Porque ela termina com Eles são impossíveis Qual é a segunda melhor coisa Que eu poderia fazer Então Fica aqui Mais uma reflexão Pra você O que você pode mudar Hoje Pra fazer melhor Considerando o que? Superpoderes E tudo que é impossível É impossível O que que dá pra fazer? Qual é a segunda melhor coisa? O que você pode De fato Mudar pra melhorar? E vai atrás dessa parada Meu amigo E essas são as nossas artes Com o tema do máscara Pessoal Aqui temos Guilhermito Olhando para a sua máscara Vislumbrando todos os poderes mágicos Que ele pode conseguir adquirir E todo o futuro mágico Que ele pode garantir Para si Em alguns instantes E depois O Guilherme Máscara Ali É só eu Sem sobrancelha É só isso E sem orelha E com a cara um pouco mais verde Só Mas de resto É o Guilherme igual E ali também Pra que duas mãos Se eu posso ter quatro Não é mesmo? É isso aí galera Muito obrigado Pela presença Em mais um vídeo Aqui no canal Brush Wash Eu fico muito feliz Com a participação De todos vocês Com o comentário Com o like Valeu mesmo A gente se vê No próximo vídeo pessoal Valeu e Falou